Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma dica muito boa de como tirar o calcário de vaso sanitário. Então, sabe quando o interior do vaso sanitário fica com manchas esbranquecidas ou amareladas? Então, isso geralmente acontece por conta da ação do calcário, um tipo de mineral, carbonato de cálcio, que se acumula após a evaporação da água, formando cristais brancos na superfície. Com o tempo, o depósito desse mineral pode causar manchas, não apenas no vaso sanitário, mas também em pias, eletrodomésticos e o tercido de cozinha, como a chaleira. Então, a boa notícia é que, com alguns truques de limpeza, é possível removê-lo de forma bem simples. Veja como tirar calcário de vaso sanitário usando poucos produtos de limpeza. Ficou curioso para aprender? Então, fique aí até o final deste vídeo, para você aprender. Então, afinal, como desencardir vaso sanitário? Para evitar manchas de calcário na parte interna do vaso sanitário, o mais importante é fazer uma limpeza frequente. Dessa forma, você evita o acúmulo do mineral e de outra substância que deixe a superfície encardida. Uma boa dica, por exemplo, é ao menos uma vez por semana, você despeja a água sanitária nessa parte interna. E, em seguida, use uma escova sanitária para esfregar e limpar melhor. Também é possível recorrer a um desinfetante com perfume. E é possível ao desodorizador sanitário em forma de partilha, que ajuda a limpar o vaso a cada descarga. Ainda assim, caso a superfície fique com calcário, é possível usar algumas soluções mágicas para tratar o problema. Então, a principal dica para remover manchas de calcário do vaso é recorrer à solução de vinagre com bicarbonato de sódio. Quando misturados, esses dois ingredientes passam por uma reação química e se transformam em um acetato de sódio e água. No final, a solução apresenta uma forte ação abrasiva e desengordurante, sendo ótima para eliminar calcário e outra substância de difícil remoção. Então, é bem interessante nessa diquinha. Então, aqui a minha sugestão é misturar duas xícaras de vinagre de vinho branco com uma colher de sopa de bicarbonato. Deixe as substâncias reagirem e, quando as bolhas surgirem, joga a solução dentro do vaso. Deixe agir por duas horas. Esfregue com uma escova sanitária e dê descarga e prontinho o problema resolvido. Ah, mas caso a mancha de calcário esteja muito forte, talvez seja necessário recorrer ao borax, borato de sódio, um tipo de mineral que contém ácido boraco e consegue remover a sujeira com mais facilidade. Em um recipiente, misture o vinagre branco e o borax em proporções iguais. Então, despeje a solução no vaso sanitário e deixe agir por duas horas. Esfregue com uma escova e dê descarga para funcionar. Esse truque também costuma dar super certo e é bem simples. E aí, você gostou dessa diquinha de hoje? Ah, se você gostou, não se esqueça de compartilhar o vídeo para mais pessoas ficarem por dentro do assunto e resolver aquele probleminha chatinho, né? Quando o vaso fica encardido. Então, e você se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu joinha e tchau e até o próximo vídeo.